O meu desejo é que no final da temporada a gente esteja comemorando o acesso, porque esse é o objetivo do clube e eu acredito nesse objetivo, acredito nesse projeto e graças a Deus deu tudo certo para que eu chegasse e estivesse aqui. Eu quero fazer gols, eu quero entrar em campo, eu quero dar o meu melhor e quero fazer os gols sim. Então o máximo de gols que eu puder fazer, eu vou fazer para poder torcer que eu vou estar ajudando a minha equipe. Estou me sentindo muito bem, treinei muito. Lógico, tem aquela falta de ritmo de jogo normal, quando o jogador fica um tempo sem jogar, mas o mais breve possível pode ter certeza que se depender de mim, eu vou estar dentro de campo. Agora vai depender também da comissão técnica, do professor Claudinei e da situação da equipe para poder entrar em campo. Terminar a carreira eu não penso e por isso que eu estou aqui. Eu sei que eu tenho ainda força, eu acredito que eu ainda posso jogar em alto nível e o esporte está me proporcionando isso. Então eu quero jogar até quando o meu corpo obedecer, enquanto o meu corpo estiver obedecendo e eu conseguir acompanhar um garoto de 20, 22 anos, eu quero estar jogando. E aí E aí E aí E aí